Oi, sou o gol, acusou-me de dois a gol. Oi, sou o gol, acusou-me de dois a gol. Oi, sou o gol, acusou-me de dois a gol. Quem me faz o gol, ele é um bom amigo, 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 ele é um bom amigo. Oi, sou o gol, acusou-me de dois a gol. O gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol. O gol, o gol, acusou-me de dois a gol. O gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol. O gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol. O gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol. O gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol. O gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol, acusou-me de dois a gol. O gol, acusou-me de dois a 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 gol, acusou-me de dois a